Em Araraquara, uma operação de combate ao contrabando mobilizou a Polícia Federal durante toda a manhã. No radar da PF, cigarros, equipamentos eletrônicos e anabolizantes. Ao vivo, Milton Filho traz mais informações para a gente direto de Araraquara. Milton? Oi, Pulse. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Clube. A operação Saturnismo, deflagrada hoje pela Polícia Federal aqui de Araraquara, desarticulou uma organização criminosa que contrabandeava cigarros, anabolizantes e equipamentos eletrônicos. Ao todo, foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, 18 mandados de prisão, 6 mandados de condução coercitiva, que é aquele em que a pessoa é levada a prestar depoimentos. Esses mandados foram cumpridos em três cidades aqui da nossa região, em Araraquara, São Carlos e Matão e nas cidades paranaenses de Campo Mourão e Maringá. 14 pessoas foram presas temporariamente e 4 pessoas presas preventivamente. Ao meu lado está o delegado da Polícia Federal, Adriano Rodrigues Junqueira. Adriano, doutor, o que a Polícia Federal pôde constatar com essa operação? Boa tarde. A Polícia Federal, boa tarde, a Polícia Federal hoje desmantelou uma grande organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros e também ao descaminho, principalmente, de eletrônicos trazidos aqui para a região. E como que essa organização criminosa, como essa organização criminosa agia? Esses produtos eram comprados, tanto os cigarros quanto os eletrônicos, e também em algumas situações a gente verificou anabolizantes, eram comprados no Paraguai e trazidos aqui para Araraquara e para as cidades próximas. Foi uma apreensão bastante grande, né? Mais de 5 milhões de reais em mercadorias? Sim, a operação se iniciou em fevereiro desse ano e no total de todas as apreensões, o valor hoje realmente é esse, mais ou menos uns 5 milhões de reais em mercadorias apreendidas. Esses mandados foram cumpridos em residências e também em estabelecimentos comerciais? Sim, em residências e estabelecimentos comerciais, principalmente aqui de Araraquara. Doutor, a questão dos cigarros, é um cigarros bastante, que faz mal além daqueles que nós vendemos aqui no Brasil? Sim, o saturnismo, o nome da operação, ela está ligada àquela doença da pessoa que tem um excesso de chumbo no sangue. Nós temos aqui um grupo de elite, aqui na delegacia, e esse grupo, quando foi iniciar os trabalhos de investigação, fez toda uma pesquisa sobre o que seria o cigarro, o que é o cigarro paraguaio. Verificou-se que o cigarro paraguaio, ele possui uma concentração de chumbo muito superior ao cigarro vendido, comercializado legalmente no Brasil. a essa doença da grande concentração de chumbo, dá-se o nome de saturnismo. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E eu volto com você, Paulo Pussi. Operação da Polícia Federal tendo como alvo contrabando. Obrigado, Milton Filho, direto de Araraquara.